Este é o palco onde daqui a pouco se apresenta Paulo Ricardo, você vai conferir com a gente. Mas antes, claro, a gente foi fazer uma entrevista especial com ele pra falar um pouco de sua trajetória musical bem sucedida. Claro, como ele é a atração da noite, vamos ver. Bem, agora chegou a hora de entrevistar Paulo Ricardo, o primeiro popstar da música brasileira, claro, também do rock. Sem dúvida, um dos maiores vendedores de discos do Brasil. Com sua banda, na época, foram mais de 4 milhões. Pela terceira vez em Teresina, ele veio a primeira vez em 84, depois em 91. Claro, hoje é o nosso convidado da Celebration 2010. Bem-vindo ao Piauí. Como é que você vê esse momento, né? Você surgindo como sempre, fazendo sucesso em festas como essa, Paulo? Bom, primeiro, obrigado aí pelo carinho, pelo convite. E eu nunca vou me esquecer da primeira vez que o RPM teve em Teresina. Nós tivemos que circular pela cidade num carro forte. Era aquela histeria que a Globo retratou muito bem, no especial por toda a minha vida. E em duas... Foi colocado agora, né? Que felicidade pra gente aqui. Exatamente. Tem três semanas que foi exibido. Ficou muito bem feito, como sempre. E em duas cidades tivemos essa passagem divertida de ter que andar num carro forte, olhando as pessoas por aquele buraquinho de correspondência, que foi aqui em Teresina e em Curitiba. Então, a gente nunca vai esquecer de chegar e a galera esperando no aeroporto e a gente ter que sair naquele tumulto, aquela coisa bita ou gostosa. E, depois de tanto tempo, carreira solo, poder voltar e participar desse clima, né? Dessa energia. Eu fiquei super contente quando eu vi o jornal de hoje, página inteira. Muito legal. Mas, no ano passado, eu estive no seu show lá em São Paulo, no Tom Diaz, e falei, se vai pra nossa festa. Agora deu certo, né? É verdade. Dito e feito. E também quero aproveitar, celebrar esse começo de fim de ano. De um ano incrível pra todo mundo. Um ano onde a gente viu o Brasil crescer economicamente. A gente, tanto no plano pessoal quanto no profissional, tenho certeza que todo mundo está celebrando junto com você, que é um grande anfitrião aqui de Teresina. Mas, um ano que termina e outro que começa com uma nova fase aí, nova presidente. E novos planos, sonhos e esperanças pra todos nós. E eu tô honrado de vir aqui com a minha banda, o Serginho Melo, o Ricardo. A gente trouxe todo mundo, né? Realmente, pacote completo. Pacote completo porque merece, né? É uma festa enorme, que já tem história aqui na sua nona edição. Então, tá todo mundo esperando ver uma coisa realmente bacana. E a gente vai mostrar um pouquinho de tudo, desde o começo, na EPM, passando pelo trabalho inglês, até chegar nos temas de novela e tudo mais. O tema do Big Brother. E um pouquinho do último disco do Prisma. Pra nós é uma honra. Obrigado. Olha, eu queria saber... Inside! Eu queria saber como é conviver com um sucesso tão jovem. Você tinha 20 e poucos anos de idade. Está jovem ainda, na boa forma, continua galã, 48 anos só. Ou seja, ele se deparou com um sucesso muito jovem, muito cedo. Como é lidar com isso ao longo desse tempo todo? Bom, eu acho que a música pop tem uma coisa que tá intrinsecamente ligada à juventude, né? Ninguém, diferentemente da literatura ou de uma atividade burocrática, que é um cargo de executivo, é uma coisa pro qual você se prepara durante anos. A música pop tem esse encontro de hormônios, essa coisa, esses fenômenos teen, como a gente viu hoje, um Justin Bieber, o garoto com 16 anos, né? Dona demais, já tá escrevendo sua biografia, uma Hannah Montana. Então, a gente, na verdade, curiosamente, eu já escrevia sobre música desde os 17 anos. Já tinha tido uma banda com os que avão desde os 15. Então, quando o sucesso chega e eu tô com 22, 23 anos, a gente já tá ali há uns 7, 8 anos trabalhando pra que aquilo acontecesse. Mas, da maneira como aconteceu, realmente foi surpreendente, foi muito grande. Não havia uma estrutura administrativa pra aquilo. Mas, eu acho que, de certa forma, são esses momentos que impulsionam, né? Redimensionam as coisas em volta e estimulam novas bandas e tudo mais pra que outras coisas possam acontecer. E a gente, obviamente, sofreu as consequências, as boas e as não tão boas, de ter feito tanto sucesso, tão novo. Mas, eu acho que, no que a gente faz, a coisa mais importante são as músicas e ter sido, né, responsável por alguma das canções que fizeram e fazem parte desse repertório do rock brasileiro dos anos 80, de uma cena tão bacana com tantas outras bandas tão bacanas. E essas canções, de certa forma, ainda estarem sendo regravadas, continuarem sendo ouvidas, mencionadas, lembradas, isso pra nós é o mais importante. Como é recordar isso? Eu queria saber também, aproveitando essa deixa, qual o momento que você vive hoje? Quais são os próximos projetos? Ah, eu não recordo muito, não. Eu recordei bastante nos últimos 2, 3 anos, em função do livro que saiu, Revelações por Minuto, do Marcelo Leite, pela Companhia Editora Nacional. Ficou fantástico, um livro colorido, com mil fotos e depoimentos, enfim, com tudo que acontecia na época. Mas, não deixei de ser curioso imaginar que não havia internet nem MTV, quer dizer, a informação chegava muito atrasada e tudo mais. No Brasil, Piauí, por exemplo, você sabe como foi. E no mundo, né? E no mundo ainda, o vinil e tudo mais, olhando hoje parece que realmente a questão tecnológica evoluiu muito. Mas a música continua sendo, basicamente, feita da mesma maneira, com música, letra, com emoção. E eu acho que a gente, olhando pra trás, parece que tá sempre começando de novo. Eu, como brasileiro, sempre ouvi também muita música brasileira, não só o pop rock lá de fora. E esse ano, se Deus quiser, ainda pro Natal, a gente consegue lançar o CD Toquinho, Paulo e Ricardo, Cantam Vinícius. Onde eu e Toquinho... Vamos comprar, então. Piauí vai bombar geral. Eu espero que vocês curtam. Músicas que todo o Brasil, todo mundo conhece. Esses clássicos de Vinícius, com Tom Jobim, com Baden Powell, eu com o próprio Toquinho, Garota de Ipanema, eu sei que vou te amar, chega de saudade. Feitas de uma maneira mais moderna, com um pouquinho de eletrônica, um pouquinho de guitarra. Ficou muito gostoso, daqui a pouco tá saindo. Ok, então. Obrigado, Paulo e Ricardo. Bem-vindo ao Piauí. Arrasi lá, tá? Eu que agradeço. Obrigado por mais um convite. Vamos celebrar juntos na Celebration Party. E você, de casa, fica ligado aí, porque o programa tá incrível, muita gente bonita. Celebration 2010, com Paulo e Ricardo e Banda. Vamos acompanhá-lo até o Paulo.